Eis-me, tendo-me despido de todos os meus mantos, tendo-me separado de adivinhos mágicos e deuses, para ficar sozinha ante o silêncio, ante o silêncio e o esplendor da tua face. Mas tu és de todos os ausentes o ausente. Nem o teu ombro me apoia, nem a tua mão me toca. O meu coração desce as escadas do tempo em que não moras e o teu encontro são planícies e planícies de silêncio. Escura é a noite, escura e transparente, mas o teu rosto está para além do tempo opaco e eu não habito os jardins do teu silêncio, porque tu és de todos os ausentes o ausente. Legenda por Sônia Ruberti